Olá galera, eu tô chegando aqui no campo aqui ó Digante, reto um milhão, reto um milhão nesse canal aqui mano Hoje eu quero jogar com CS7 Ó, e lembrar o pessoal aí que todo dia e meio dia Vídeo No canal, tem que assinar o sininho, né Digante? Ó galera, deixa o like, compartilha e se inscreve aí, beleza? Beleza, e todo mundo fica perguntando onde você arrumou aquele carro lá Você ganhou no canal, eu ganhei no canal, eu ganhei no canal, eu ganhei no canal, eu ganhei no canal Eu ganhei no canal, eu ganhei no canal, eu ganhei no canal, eu ganhei no canal Você vai representar quem? Eu, eu vou representar o Flamengo Flamengo, Flamengo, campeão, quem que você... Ixi mano, tem gente ali, você vai enfrentar os três, duvido Duvido, você joga contra três, gigante Eu jogo contra três, não é esse mesmo vídeo Duvido Você é louco Mas não tem como ganhar dos três, não Que não Tem dó, gigante Larga a mão, filho Ô, já, sabe não, pode fazer por jogar no golzinho, o que você acha? Chama os caras pro golzinho Não, mas é ruim, né Você quer gol? Não, um de cada vez aí Um perdeu, já chama o outro Você que sabe, jogouzinho e tá posicionado Bora, tá posicionado, chama os caras Será que ele joga? Gentil, hein, gentil os caras E aí, quer jogar comigo aí? Jogar o quê? Jogar o quê? O que você acha? Tchutebol? Tá com medo? Ah, vamos jogar Tá com medo de jogar com outro cara aí? Com medo, né? Vamos partir aí, ó Sim, com medo Tá um corintiano ali, ó Já falou bom dia pra gente primeiro? Tá bom dia Tá bom dia também, né? Bom dia, né? Bom dia, né? Bom dia, né? Vamos, vamos, vamos jogar? Vamos, vamos, vamos jogar a ideia Bom dia primeiro Só que ele quer jogar no golzinho Eu falei no golzinho que ninguém aguenta Ele quer desafiar os três Os três? Ah, ele não ganha Seu ganho, vamos embora Bora? Nós três contra ele? Nós seis três O Jack dá conta dele Ou melhor Ou melhor Mas pode fazer um desafio de dupla Pode ser também Eu sei sete contra os dois Olha Mas é muito grande, Guget Olha o tamanho deles Ele já é adulto Mas é a dupla Mas ele já tem 20 anos Ele só tem 12 Eu tenho 14 Então, ele tem 20 Você vai perder, Guget Não, eu não quero No golzinho Não, para Você vai perder Não, eu não estou nem Eu vou jogar Eu sei sete contra os dois Pode ser então Vai ganhar fácil Nesses caras Vai ganhar fácil Larga a mão, gigante Que larga a mão É tudo Eu sei sete, cara Eu sei sete Nós já foi campeão de dupla Eu sei sete já foi campeão Nós já jogou no profissional de dupla Então, vamos ver então Vamos partir Até porque você Então, eu não Eu tô pá Você tem mais velho Vocês tem 20 anos Vocês ganham desses caras aí Eu tô Eu vou seis Dinheiro não, gigante Que não Preparado 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 também Eu sou sete Olha, time brasileiro Time brasileiro não Mas olha lá Que esse caralho Olha aí, que julgando Como é que é Bruxa do Cofagó da Ofensa Ah, é verdade Cofagó da Ofensa É da hora, galera É da hora, galera É da hora, galera É da hora, galera Não, pelotão da ofensa É mais da hora Pelotão é pelotão Não vai ganhar isso mesmo Vamos ver Vamos ver É isso aí, galera Desossado desses meninos aí Vamos ver Vamos ver Bola pra cima então, galera Bola pra cima ali Caiu no pé do Jack Opa, seis sete Caiu no gigante ali Já deu Nossa, já deu o chapéu Sobrando seis sete Seis sete perdeu a bola Perdeu a bola Da equipe adversária ali Saiu correndo Opa, tá driblando Tocou Opa, escantei 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 aqui O time do Gigante Tocou pro lado Será que ele vai passar? Tocou Devagar Só tá esperando o lance ali Tocou de novo Passou Não conseguiu passar não Ele vai tentar passar Não passou Vai tocar a bola Tocou Não tocou Tocou de novo o gigante Tocou pro seis sete Passou Nossa, que drible Agora o gigante tá sozinho Tentou o olhem Não conseguiu Passou Agora o time adversário ali Vai passar Opa Saiu não Continua o jogo Agora o gigante vem pra cima Driblou Driblou dois Só fazer Parou Dentro do gol Bateu um a zero Agora Vai para ti Time adversário Um a zero Bota na tela aí Dizidor Um a zero agora Agora Opa Nossa, já perdeu a bola Já perdeu a bola Sobrou Nossa, que rolinho Agora o time vai fazer de letra Sozinho Ele não bateu Não bateu Gabriel ali Gabigol Agora partiu Passou no meio Vai fazer Não conseguiu fazer gigante não Tentou passar o olhem Não conseguiu Vai tocar a bola De outra forminha Tocou Nossa De letra, mano Nossa Que golaço Que golaço Que golaço Que golaço Que golaço Passou, Léo Bonito Pula do ponto Passou Bola sobrou Vai fazer dentro do gol Nossa Ah, de dúvida Até sem graça Já esse jogo, cara No meu opinião Tá sem graça Aqui Gigante já fez mais gol Do que o Vampeto Aí na Copa do Mundo Agora partiu Ali Jack tá com a bola Lança 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 Agora lançou Bonito Ixi, a bola sobrou Pro CR7, mano Tentou lançar A bola sobrou Pro CR7 Lá vem Agora Opa Passou Bola deles Vai fazer o gol Vai fazer Só chutar, Jack Só chutar Jack vai perder a bola Perdeu a bola Perdeu Não perdeu não CR7 Com a bola no pé Agora ele, o gigante Foi tocar Não tocou Nossa Toma ali chapéu Nossa Toma ali drible Pra cá de novo Só tá dando drible, cara Só tá dando drible gigante aqui Tá indo pra cima Tá indo pra cima ali gigante Opa Passou um Será que vai passar dois Opa Que rolinho Que rolinho extenso, mano Vai fazer Nossa Só perdeu o lance Será que vai passar dois Opa Deixa eu falar aqui O C7, ó Deixa eu falar com você rapidinho Depoimento do jogo O que que aconteceu aí? O que que aconteceu? Não, é o seguinte, ó Você tá ganhando fácil Você tá ganhando fácil Deu um rolinho do cara Gigante tão milhão Nós vamos ver esses caras valendo Ai, tá valendo Os caras tão se achando aqui, galera Tá 3x0 Vai tentar dar um chapéu Vai dar um chapéu Opa, perdeu a bola Recuperou ali Tá fácil, cara O desafio em dúvida tá fácil Gigante Vai Nossa, que passe, véi Que passe Agora, perdeu a bola CR7 recuperou CR7 recuperou a bola rápido, mano Agora ele tá com a bola ali Nossa, que chapéu Opa Vai tomar chapéu Opa Toma, lixutão Opa Saiu Escantei, hein Escantei Nossa, quase você deu um chapéu bonito ali, hein Produção Só caiu que deu um chapéu na luz Vamos ver Agora tá continuando o jogo, galera Saiu ou não? Saiu ou não? Vai bater o escantei Ele vai bater o escantei Nem bateu Não, não Volta Não bateu o escantei, não Vai bater agora Vai, agora Tocou pro Léo Opa Sobrou pro Léo ali A bola sobrou pro CR7 Ele vai tocar? Ele vai driblar? O que ele vai fazer? Vai driblar Vai driblar Do lado pro outro Opa Opa Passou Passou a Olhem de novo Tá dando show o CR7, cara Tá dando show pra cima dos caras Camisa 10 aqui Tocou pro Gigante Não conseguiu tocar Vai tocar por cima? Vai tentar dar o passe? Vai dar o chapéu Agora Deu passe A bola é dos caras deles Gigante tá nervoso Que a bola é dos caras deles Foi falta, galera Agora Vai fazer o gol Chuta? Não chutou Olé Chuta, produção Chuta Perdeu a bola Ih, perdeu a bola Gigante foi pra cima Tomou falta Vai fazer Opa 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 Pênalti Pênalti Penalidade máxima Quem que foi que relou? Foi o C que bateu Ou foi o outro? Foi o outro Foi o outro? Foi o C que relou nele Ou Amarelo Ah, amarelo Tá com o amarelo, hein Já tá com o amarelo Ô, louco Ô, 6x7 Ô, é pênalti Não, é pênalti Vai bater o pênalti certinho Não foi, né? Não foi, não Você relou nele, hein Ô, eu passei do outro lado Ele passou bem longe Ô, louco Pode ir Tá autorizado a bater o pênalti Vamos fazer Vamos ver se ele faz Ó, pode ter goleiro, hein Tem goleiro Pode ir, goleiro Aí não foi o goleiro Opa 4x0 Vai Ô, chuta pro gol Tá faltando você chutar, cara Se chutar, você vira Chuta pro gol Demorou, então Vamos lá Tá valendo Vai chutar pro gol Não chutou Perdeu a bola O time deles um paracabala no pé Gigante Vem pra cima Nossa, que drible de costa, mano Nunca vi esse drible, mano Incrível Agora vai passar Pedalou Opa Tentou passar Não conseguiu, não Ixi, a bola deles Chuta, Léo Opa, driblou, hein Léo driblou Perdeu pro 6x7 6x7 vai fazer Opa, caiu Falta 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 Eu vou amarelar Eu vou amarelar também Ô, Léo Machucou Não, acho que não 6x7 tá jogando demais Gigante Foi pra cima Vai dar o passe Vai dar o Nossa, que rolinho Opa Falta de novo Vai ser expulso, hein Vai ser expulso, hein Agora, gigante tá com a bola Vai lançar Lançou pro 6x7 Vai fazer 5x0 Agora Levou o gigante pro lado Pro outro O que ele vai fazer Tá levando Tá levando Opa Passou Nossa, que drible Sozinho Sozinho Opa Saiu a bola Saiu a bola Saiu a bola, hein Bola é deles Bola é deles Agora tá valendo ali Começou o jogo de novo ali Opa, passou o Léo Conseguiu passar o 7x7 Conseguiu não Conseguiu passar o 7x7 Nossa, cara Que incrível Passou o 7x7 Nossa, que drible Lança o gigante Gigante tá sozinho Lançou pra ele Sozinho Será que ele vai fazer aquele golaço agora? Sozinho que ele vai fazer Opa Opa Passou um Será que ele vai passar outro Opa Opa Não conseguiu passar não Gigante tá pro lado do outro Vai fazer Vai tocar Vai driblar Tocou 6x7 dentro do gol Sozinho Pisou agora Pra acabar 6x7 Acabou os caras ali Não aguentou Ganhar time do gigante Ó, ó, ó Aqui, ó A dupla aqui, ó Os campeões aqui, ó Tá na cara aí Os campeões Você conseguiu jogar demais aí, ó Boa, boa, boa Pede pro pessoal Se inscrever aí Compartilhar o gigante Deixa o like E compartilha no canal aí, galera Tô até cansado aqui Isso é bufano Mas demos um show Demos um show E se inscreve aí, galera Se inscreve no like Compartilha pra geral, viu Vamos que vamos Vamos, vamos, vamos E aí E aí